Oi, gente! Hoje é dia 29 de agosto de 2020. Eu estou em Marataís, no Espírito Santo Litoral Sul. Agora eu estou na Praia dos Amores ou Praia do Carone. Eu não consegui achar essa praia em recomendação nenhuma, em mapa nenhum. Olha que lindo, gente! Na beira da praia essa casa. Ela é gigantesca. A fachada foi toda preservada, antiga, 1934, mas a parte de trás foi feita recentemente, com certeza. Mas agora vamos para a praia, tá? Que altura que ela fica? Deixa eu retornar aqui. Lá no fundo, ela fica na altura, só para se localizar geograficamente, onde fica essa praia. Considerando a Rodovia do Sol, que é a principal, na altura da antiga estação de trem, que eu fui lá e até tirei foto. É maravilhoso, tá? Para tirar foto, adorei. Dá para ver daqui, só não dá para identificar. Lá no fundo está a antiga rodovia, que eu vim a pé. De lá para cá, 5 minutos, 2 minutos. Então, 360 aqui na praia. Olha, tem um quiosque. Estão fazendo alguma coisa aqui. Tem obra. Olha. Tem aquele caminhozinho lá, que pode subir, porque está organizado direitinho. E olha o poste. Paz. Vamos ler. A paz. Adote essa ideia. A gente precisa, né? Paz. Paz e amor para todo mundo. Vamos dar uma olhada nessa praia. A extensão dela, eu acredito que tenha no máximo 200 metros. A gente está em época de vento. Então, venta muito. E, às vezes, até atrapalha o som. Mais aqui, olha. Maratais. Maratais. Acho que... É, no máximo 200 metros. Está aí, gente. Super reservada. Maratais. Espírito Santo. E Doral Sul. Curte o nosso vídeo. Curte o nosso vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais. WhatsApp, Facebook. Se inscreva no nosso canal. Para estar recebendo todos os vídeos dessa jornada. Dessa jornada chamada vida. Tá? Beijo, 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 beijo. Tchau, beijo, beijo.